Depois de 27 dias esperando o espaço sideral, enfim os bombardeiros foram pescadados. Mas ao chegar na Terra, foram surpreendidos por naves alienígenas que derrubaram a nave dos bombardeiros. E agora, o que será deles? Malditos alienígenas, acho que alguém nos traiu. Só Jesus Cristo para nos salvar deste acidente. Hakai fica perto de mim. Para onde vamos agora? Estou vendo uma ilha, vamos até ela. Talvez possamos nos abrigar lá. Chefe, não me deixe cair. Oh, mas não é você que está segurando as calças de alguém para se salvar. Que droga. Bebês, tentem virar peixes porque vamos cair na água. Chefe, não consigo virar peixe. O que eu faço agora? Se vira doidão, todos nós só temos uma vida. Chefe, eu tenho muita fome. Ok, precisamos achar café. Digo, abrigo e comida. O que é aquilo? Parece que algo caiu na praia. Vou pegar minha prática e vou lá. Chefe, parece que tem uma princesa se aproximando. Será a Tata é vez e? Não a leja a Tata, esta parece mais um traveco. Manda só a Primi lá em casa para ver se sou o traveco de verdade. Hakai dá uma mordida nele. Eu não gostei deste palhaço. E aí, caras? O que houve? A gente caiu do céu e tentamos virar peixes. Vocês estão bem? Estamos melhores que você. Chefe, onde estão as gemas? Mas que droga, acho que o norte levou nossas gemas. Não era nordeste o nome dele. Tanto faz, vamos pegar esse safadinho de orelhas compridas. Vamos, eu tenho um plano. Vamos comigo, cabeça de esqueleto. Vamos pegar um atalho. Espera por mim. Nando me acompanha, encontrei o orelhudo. Veja, ali está o safadinho orelhudo. Aí, vem ele. Vamos encurralar ele. E pega nossas gemas orelhudo. Calma Wallace, vou resolver essa parada mano a mano. Vocês conseguiram o meu safadinho, mas jamais eu consegui derrubar. Vixe, agora a parada vai ficar louca. Ei, você aí. Vem cá orelhudo, vou te dar algumas gemas. Garanto que depois desta, ele não rouba mais. Chefe, vamos cozinhar ele. Estou morrendo de fome. Ei. Se a gente está aqui, onde estão os outros que estavam com a gente? Ué, cadê os outros caras? Estou nem aí, boy. Eles vão se virar. Eu só quero chegar na minha casa. Então tá, aquilo é um barco. Boy, essa é a nossa salvação. Agora vamos para casa. Papagaio, parece que tem alguém na água. Vamos salvá-los. Capitão, você sabe que esse papagaio não fala, né? Não te perguntei nada, Pedro. Mais um pouco e vamos comer papagaio hoje. Uou, Pedro. Erga as velas. Vamos tirá-los do mar. Tá ok, Capitão. Obrigado, Capitão, por ter salvado a gente. De nada. Como viram parar neste mar? Nossa nave espacial caiu no mar. Acho que nossos amigos estão em uma ilha aqui perto. Aquela ilha? Foi nela que perdi a minha tripulação. Há um enorme dragão naquela ilha. O e minha tripulação de piratas fomos em busca de um tesouro. Mas o dragão nos atacou. Era fogo para todos os lados. Por sorte conseguimos escapar a uma fera imortal. Então, por que não fala a verdade? Você soltou o dragão para as carras com ouro? Silêncio, Pedro. Durante dias, os bombardeiros navegaram com o Capitão até finalmente chegarem em casa. Olá, Capitão. Parece que voltou ao vivo. Ou é só um fantasma que não paga dívidas? Calma, Ana. Aqui está a sua parte. Ai, com esse dinheiro eu vou poder melhorar esse lugar. Ou melhor, vou comprar novas roupas. Agora vaza daqui, Capitão. Nossa, já faz um mês que Rai saiu para buscar as gemas. Tenho que ver onde ele está. Minha magia me ajudará a encontrá-lo. Nossa, Rai e os outros estão perdidos em uma ilha. Tenho que buscar ajuda. Ainda bem que os espíritos me ajudaram a encontrar o Rai. Quares 2 são os únicos que podem me ajudar. Rai precisa muito de ajuda. Ele está preso em uma ilha. Certo, mas como vamos para essa ilha? Isso mesmo. Não tem como ajudá-los assim. Já sei. Eu sei e podem nos ajudar. Venham comigo. Ok, então vamos lá. O que te traz aqui, Corio? O Rai precisa muito de ajuda. Ele está preso em uma ilha. Já faz um mês que Rai saiu para buscar as gemas. Só precisamos de uma nave para ajudar o Rai. Ok, sem problema. As naves estão lá fora. Peguem os melhores aviões e tenham uma boa viagem, bombardeiros. Boa avião, a gente pega. Esse avião parece ser bem melhor. E como iremos voltar para casa? Vamos virar pássaros para voar. Tá ok, chefe. Vou me transformar em pássaro. Ai. Não inventa doidão. Você sabe que é ironia. Mestre, aqui estão as gemas. Bom trabalho. E onde estão os urnos? Desculpa, mas não posso dizer onde eles estão. Eles são meus amigos. Ótimo. Logo eles se juntarão a você. E onde estão os urnos? 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 Obrigado.